Balançou o capim no fundo do gol Que belo jogo, hein? É aí, logo no começo, sai gol, já anima todo mundo Vamos lá, vamos lá Tem que botar o crédito aí nas letrinhas Pra quem fez o gol e pra quem passou a bola do gol Que golaço, que jogado Não tem como segurar o bicho, malandrage É um por jogo, quatro gols do Cidadão